O Manaus fez hoje a tarde o último treino antes de embarcar para Santa Catarina, onde enfrenta o Brusque, pelo jogo de ida da final da Série D. A repórter Rosiane Chagas acompanhou e traz pra gente as informações. A palavra de ordem no time do Manaus nessa preparação para o primeiro jogo da grande decisão da Série D do Brasileirão é foco. A equipe está 100% concentrada nessa primeira partida contra o Brusque de Santa Catarina. Por isso, o treino na tarde desta quinta-feira aqui no estádio Carlos Amite foi de ajustes. A equipe quer estar 100% nesse primeiro jogo para trazer um bom resultado antes do jogo da volta, que vai ser na Arena da Amazônia no dia 18. Desde janeiro, na apresentação, a gente vem sonhando com esse momento, que é uma final de campeonato e a gente, graças a Deus, conseguimos esse objetivo e agora é só ansiedade para a partida chegar o mais rápido possível. Nós sabemos que a equipe do Brusque é uma equipe muito forte jogando sobre seus domínios, mas é saber da nossa capacidade e da nossa objetiva que a gente quer na competição. Com todo respeito, a gente vai lá em busca de um bom resultado. Mesmo que os esforços estejam concentrados nessa primeira partida contra o Brusque de Santa Catarina, os ingressos para o jogo da volta, que vai ser na Arena da Amazônia no próximo dia 18, já estão sendo vendidos. O primeiro jogo contra o Brusque vai ser agora, no próximo domingo, às 16h, no estádio Augusto Bauer. Rosiane Chagas, para o Acrítica na TV. Não dá para perder, né? E o Paysandu venceu o Nacional por 1x0 nesta quarta-feira, em jogo válido pela Copa Verde. A partida foi no Estádio da Colina. NACIONAL! NACIONAL! A torcida do Nacional começou o jogo contra o Paysandu muito animada e confiante. E para os amantes do time, o primeiro tempo foi convincente. Marivaldo, por exemplo, não deixou o 0x0 dos primeiros 45 minutos desanimar. Foi um jogo bom. O Nacional está mantendo o ritmo do jogo, está atacando, não está dando chance para o adversário. Só faltou o gol. Eu acredito que no próximo tempo a gente vai virar 2x0 Nacional. Ele até levou a pequena Sara para acompanhar o jogo de perto. E ela também colocou fé no time do Coração. O Coração está batendo forte, né? É sempre bom ganhar. Logicamente que a gente também tem fase na vida que a gente não está muito bem, mas agora a gente está com tudo e a gente vai ganhar essa. Do outro lado da colina, os torcedores do Paysandu, que esteve tímido no primeiro tempo, mostraram muita música e confiança no time paraense. No início do segundo tempo, o Paysandu veio com tudo e aos 8 minutos balançou a rede do Nacional. O Camisa 21, Léo Baiano, é o responsável pelo único gol da partida. O Nacional ainda tentou uma, duas, três vezes, mas não conseguiu virar o placar. Recém-contratado, o goleiro Giovanni do Paysandu declarou no fim da partida que sua estreia na nova casa não podia ser melhor. Estou orgulhoso, né? A camisa que representa aí uma nação. Estou feliz, estou feliz no Paysandu. Estreando com uma vitória, acho que a alegria dispensa comentários. Acho que estou muito satisfeito. No próximo dia 20, o Nacional e o Paysandu se enfrentam no jogo de volta em Belém do Pará. Os times continuam na disputa pela tão cobiçada vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2020, que oferece um aporte financeiro de 2 milhões e 500 mil reais como prêmio final. E o Manhã no Ar traz como destaque nesta sexta-feira a prática de esportes radicais como opção de lazer aqui para os manauaras. E o Manuel Cardoso. Boa noite, Nayandra. Boa noite a todo mundo ligado no Acrítica na TV. No Manhã no Ar desta sexta-feira, a gente vai falar de uma opção diferente de lazer. Em épocas de altas temperaturas, uma boa alternativa é tomar banho de rio. Agora, imagine unir essa atividade com o esporte radical. Tem ainda as notícias da noite e madrugada e o trânsito ao vivo. Tudo o que você precisa saber para começar o dia bem informado. E o Manhã no Ar começa às seis em ponto. Eu espero todos vocês. Todo mundo ligado no Manhã no Ar e o Acrítica na TV vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, logo depois do Alerta Amazonas, com o Siqueira Júnior. Muito boa noite para você e bom descanso. A gente volta a se encontrar amanhã, logo depois do Alerta Amazonas, com o Siqueira Júnior. A gente volta a se encontrar amanhã, logo depois do Alerta Amazonas, com o Siqueira Júnior. A gente volta a se encontrar amanhã, logo depois do Alerta Amazonas, com o Siqueira Júnior. A gente volta a se encontrar amanhã, logo depois do Alerta Amazonas, com o Siqueira Júnior. A gente volta a se encontrar amanhã, logo depois do Alerta Amazonas, com o Siqueira Júnior. A gente volta a se encontrar amanhã, logo depois do Alerta Amazonas, com o Siqueira Júnior. A gente volta a se encontrar amanhã, logo depois do Alerta Amazonas, com o Siqueira Júnior. Legenda por Sônia Ruberti